Para não abrir mão da herança, digam comigo bem forte, para não abrir mão da herança O que você faria para não abrir mão da sua herança de um bem que você tem? Eu vi vocês cantarem letras de cantores que dizem assim, eu não abro mão da minha herança Mas para você não abrir mão da sua herança, você tem que saber o valor dela E lá em Efésios 1,18 Paulo diz, iluminado os olhos do vosso entendimento Para que saibais a herança do Senhor nos santos Sem que eu tenha um olhar iluminado sobre a riqueza da herança espiritual Eu não vou batalhar por esta herança Sem eu saber na essência o que é essa herança espiritual Eu não vou lutar por ela Mas por que que na atualidade a igreja, ela está lutando mais por posição Mais por carro, casa, casamento, fama Se a herança dela não é isso Por que que as brigas dos ministérios, elas acontecem constantemente Se a herança não é isso Por que que até entre os membros da igreja A desavença, a igreja se divide, liderança se divide Se a nossa herança não é essa É por isso que Paulo diz, iluminado os olhos do vosso entendimento Se eu não souber o que é esta herança pela Bíblia Eu não vou saber o porquê de eu não abrir mão dela E aí vocês podem observar, dentro dessa perspectiva bíblica Que a herança é Deus em nossa vida É o sacrifício de Cristo em nós Só quem tem essa herança aí, amém? Que as vezes a gente canta muito romântico A gente prega muito romântico A minha herança, a minha herança Mas o que é a herança? É Deus em você, é Cristo em você Então nós vamos começar por aqui Então vamos lá A primeira Quem era Nabote? Ele era um homem temente Ele era um homem piedoso Conforme a própria Bíblia deixa claro aí E na verdade Esse homem Ele era um homem não de muitas posses A Bíblia diz que ele recebe a herança do Pai Só que tinha uma coisa Eu quero que todos vocês que estão aqui hoje Esse texto ele é muito dramático Porque esse texto aqui ele não tem poder de Deus Esse texto aqui não tem glória de Deus Esse texto aqui não tem um são Esse texto é para chamar a igreja Para entender que já naquela época O homem de Deus, o servo de Deus Passava por opressão Desmando e também justiça Observem bem E eu começo dizendo Que Nabote era um homem crente Era um homem de Deus Não abriu mão da herança dele Mas perceba Diga comigo bem forte Fidelidade a Deus Amor a palavra de Deus Irredutível Fiel O homem que não abre mão da herança O homem que permanece firme O que vai acontecer com ele? Ele vai fazer o que? Ele vai morrer Estão vendo aqui a questão da seriedade? Por que eu disse aqui para vocês Que esse texto é chamativo? É porque nós vivemos hoje, meus irmãos Em um mundo de justiça Por que eu estou falando isso? E por que eu gostei dessa temática de vocês? Olhem para cá É porque de um lado você tem um homem piedoso De um lado você tem um homem crente De um lado você tem um homem fiel De um lado você tem um homem que não vende a herança dele Porque preservar a herança Era bíblico Mas olhem para cá Como é que um homem que cumpre a Bíblia Como é que um homem que cumpre a lei Como é que um homem que é temente a Deus Vai morrer Por que eu estou falando aqui esta noite? Olhem para mim aqui Porque você que é crente que está aqui Você pode ser injustiçado aqui dentro Você pode ser injustiçado lá fora Alguém pode mentir contra você Alguém pode atacar você Alguém pode falar coisas indevidas contra você Alguém pode dizer que você não presta Quantos crentes nas nossas igrejas Não dizem que estão feridos? Quantos crentes não dizem assim Ah, eu vou sair da igreja Porque eu fui injustiçado Eu fui injustiçada Olha para mim aqui Se eu fosse sair da Assembleia de Deus Porque crente fala de mim Eu não estaria mais na Assembleia de Deus Se eu fosse falar da Assembleia de Deus Porque pastor fala de mim Eu não estaria mais na Assembleia de Deus Só que quem me dá herança Não é o presidente da convenção Quem me dá herança não é você Eu estou aqui porque eu tenho uma herança Que o papai do céu me deu E quem tem herança de Deus Aguenta Vira aí para o irmão que está ao teu lado E diga para ele Quem tem herança de Deus Diga com fé Aguenta É porque eu não suporto pastor É tanta prova Pegaram o Nabote, coitado E trouxeram filhos De quem? Vamos traduzir melhor Diga comigo Filhos Do capeta Pronto Filhos de Belial, irmão Era só homem diabólico É aquele que se tu não está bem na igreja Tu vai falar com ele E diz assim Irmão, eu estou pensando em sair da Assembleia de Deus Porque lá o pastor me maltratou Aí o filho do Belial entra E você tem razão Porque se eu fosse tu Eu não aguentava A vergonha que ele te fez Aí você muda de igreja Só que você saiu dessa igreja Com um irmão que você nunca perdoou ele Você está orando lá e adorando E até cantando Entra na minha casa Aí de repente se lembra Mas tu deixou Uma encrenca Lá na Assembleia de Deus É assim ou não é? Sim ou não? O filho de Belial Ele é aquele que mente e te ataca Pegaram na bote Olha, irmão A mulher sagaz Montou um processo Mobilizou os homens de caráter Homens livres Pagou dinheiro Porque olha pra cá Quando o diabo quer usar Até homem de caráter É comprado com dinheiro Quantos não se vendem por dinheiro? Homens importantes Bichão, irmão Você não vê aí na televisão Bichão carregando dinheiro Dentro da cueca? Às vezes você vê um brancão Bichão bonito Não é assim? Eu fui analisar Quase você não vê pretinho Véio lá dentro Dia desse eu estava analisando isso Eu disse Graças a Deus, Jesus Porque os neguinhos já estão Tão estigmatizados Mas é difícil eu ver Nego andando com dinheiro Na cueca Já observaram isso? É só bichão É só brancão De gravata De grande família Casona Tem irmão que quando chega Na casa de um rico desse Ele fica Meu Deus, que casa Fica assim não Que tu não sabe de onde é que veio Não te ilude com essas coisas A tua herança não é isso aí A tua herança é algo maior A tua herança é a glória de Deus A tua herança é o céu Só quem crê nisso Diz glória a Deus Podem te oferecer o que quiser Olha o que Acabe fez Acabe disse Eu te dou o maior preço Ele disse Eu não quero Eu te dou o melhor Eu não quero Eita glória a Deus As vezes você quer o melhor Porque alguém te corrompe Você tem o melhor Porque você se vendeu Tem muita gente aí Meu irmão Andando de carrão Mas não é de trabalho não Mal adquirido Na bote me vende Eu não posso vender Na bote Eu tenho uma melhor Eu não quero uma melhor O que eu tenho aqui Já é importante Na visão existencialista Nós somos insaciáveis A gente só quer o melhor A gente tem uma casinha boa Mas não se contenta Derruba e faz uma maior Depois que está maior A gente não se contenta Todo tempo quer fazer reforma A gente não quer feliz Tem uma mulherzinha em casa Está toda bonitinha Aí olha não Mas não está bem Bota plástica nela Bota tudo Mas depois não Mesmo com plástica Ela está Quer outra A gente sempre quer o melhor Não eu não gostei desse culto hoje Eu vou ver se eu vou para o culto melhor Não existe essa Quem tem herança de Deus É feliz com o que tem Quem tem herança de Deus É alegre com aquilo que Deus deu Na bote disse Eu não quero a cabe Eu não quero uma melhor Eu não quero uma casa melhor Eu não quero nada disso Isso é herança E herança tem valor Olha para cá Tem coisa que tem preço Mas tem coisa que tem valor A tua herança não tem preço apenas A tua herança tem valor Porque quem te deu Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso Você mantém ela porque ela tem valor Pegaram na bote Montaram um processo falso Contrataram falsas testemunhas Que eram filhos do diabo E botaram ele no meio Primeira acusação Você faltou com respeito para com o rei Segunda acusação Você disse blasfêmia Contra o teu Deus E olha quem era irmão Acabe e Jezabel Duas pecinhas que não valiam nada Todo mundo acusando na bote Eu pergunto aqui a mocidade Na bote negou? Na bote recuou? Na bote se defendeu? Sabe como foi que mataram ele? Pecado de blasfêmia E se vocês analisarem a própria palavra de Deus Esse pecado de blasfêmia Levístico 24,16 Que era morte por apedrejamento Pegaram e jogaram pedra nele Até ele morrer Levantaram um montão de pedra em cima dele Mas na bote Nunca reclamou Nunca falou Porque ele estava defendendo o direito da herança dele Não vendo, diga comigo Não vendo Não troco Eu não abro mão Leia aí Primeiro reis 21,16 Eu quero só mostrar pra vocês O nível de Acabe Diga pastor E sucedeu Que ouvindo Acabe Que já na bote Era morto Acabe se levantou Para descer para a vinha de Nabote O tchezerita Para possuir Depois que montaram um processo Mataram um homem crente Mataram um homem de Deus Mataram um homem temente Cedinho de manhã O Acabe pega as coisinhas dele E vai pra onde meus irmãos Diga aí pra onde é que ele vai Olha pra cá Irmão Tem gente que faz o mal Faz a desgraça E pra ele não acontece nada Cedinho ele se arruma E aí vai pra vinha Ele está olhando na bote Tu não me vendeu Mas é minha Tu não me deu Mas é minha Tu não quis a troca Mas é minha Elias Está lá na casa dele E não adianta Mexer com quem é fiel Porque o olhar de Deus Oh aleluia Oh aleluia Elias Te levanta E vai te encontrar Com Acabe Só quem fez Foi a Jezabel Só quem tratou tudo Foi a Jezabel Processo falso Mentira Nabote não tinha um juiz Do lado dele Nabote não tinha um advogado Do lado dele Nabote não tinha a cidade dele Do lado dele Nabote não tinha os anciãos Todos ficaram corruptos Se venderam Ninguém mais viu Mas quando ele está lá A navinha Está indo Aí Elias aparece Bom dia Acabe Ele disse Bom dia Eis que o Senhor Manda eu te dizer Que o que você fez Eita irmão É aqui que eu quero Exaltar a Deus Porque Diga comigo Vale a pena Ser crente fiel Porque ninguém viu Ninguém defendeu Ninguém olhou Ninguém julgou Ninguém atendeu Mas um homem fiel Mas um homem fiel Mexe com os céus Aleluia Acabe Deus Manda te dizer Que ele vai fazer A tua casa Como a casa De Jeroboão E de Barça Ele vai matar tudo E aquela bicha Ser vergonha Aí ele dá um detalhe E para tua mulher Que não vale nada Aquela bicha é ruim Deus não vai deixar Ela ser enterrada não Ele vai mandar Cães Fazer o que? Comer a carne dela E tu Bicho ruim Miserável Aonde saiu O sangue de Nabote Também vão lamber o teu Aí pronto Elias Olha o que ele diz Elias Tu já é contra mim Olha como é o homem de Deus Eu sou contra quem Gosta de pecado Eu sou contra ti E Satanás Aí na hora que Elias Terminou de dizer O Acabe Caiu com o rosto em terra Se cobriu de saco E começou a gritar Começou a gritar Deus vai adiar um pouco A sentença dele Contra Acabe Mas mesmo Acabe Falando a profecia de Elias A Jezabe era tão ruim Que ela não ligou Para nada Ele contou Para ela Ela não deu as horas Só que Deus Por causa de Nabote Moveu os céus E acabou com a casa De Acabe Todinha Um dia Jezabel Estava se pintando Porque lá vem Jeú e ela se pintando Quem é esse? Pensando que Jeú era besta Quem é esse? Aí ele disse Quem é essa bicha? Ela estava se pintando Ela estava botando Já tinha naquele tempo Ela botando sombra Que nem lobisomem Botando sombra aqui embaixo Botando aqui Aí puxando não sei o que Esticando Para conquistar Fazendo um charme para ele Aí lá vem ele Jeú Quem é essa daí? Aí ele disse Não Isso aí é a Jezabel Pois quem está comigo Empurra ela daí Está lá em 2 Reis Capítulo 9 Empurraram Os carros Passaram por cima Aí saiu sangue Para todo lado Vieram os cachorros Aí ele disse Pega aquela miserável Que era filha de rei Vão enterrar ela Aí quando chega lá Não encontra mais nada Cumpriu-se a profecia Tudo por causa de Nabote Olhe para cá Olhe para cá Tu pode morrer Mas tu não pode abrir mão Daquilo que Deus te entregou Eita glória Eu sei que a situação Aonde eles estão colocando o vídeo aí De missionário que estão morrendo E nós temos que orar pelos missionários Mas missionário mesmo chamado por Deus Pastor chamado por Deus Pode quem quiser ameaçar Mas quem tem herança de Deus Não abre mão dela Morre por ela Levante Fique de pé agora Em Mateus capítulo 5 Versículo 11 e 12 Jesus disse assim Olha para mim aqui Vão se levantar contra vocês Vão mentir contra vocês E vão dizer todo mal contra vocês E vão falar falso testemunho contra vocês O que foi que ele disse para nós fazermos? Nós que temos a herança Em Mateus 5, 12 Que é a resposta E perseguiram os profetas Vão perseguir vocês Sabe o que foi que Jesus disse? Alegrai-vos Regozijai-vos Porque é grande O vosso galardão nos céus Eita glória Eu estou alegre meus irmãos Sabe por que eu estou alegre? É porque nós temos uma herança E morredora E olha para cá Não tem diabo Não tem comunista Não tem afeganistão Não tem satanás Não tem demônio Não tem poder político Que arranque essa herança de nós Porque Jesus deu Não tem amigas Que arranque essa herança de nós